Música Por favor, fique à vontade. Podemos começar? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos e a todas que se encontram aqui. Ao meu lado está o diretor-geral da Polícia Federal, aqui à minha direita está o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Informação. Está também o chefe da Polícia Civil, o delegado Ivaldo, que acaba de assumir, o chefe de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o chefe de operações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós acabamos de ter uma reunião com o senhor interventor e comandante militar do Leste e também com o secretário Richard, que teve que se ausentar. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu estou aqui por determinação do senhor presidente da República, Michel Temer, e que, pessoalmente, vamos acompanhar este caso até que ele se encerra. Eu quero dizer ao povo carioca, aos familiares da vereadora, aos seus amigos, aqueles que, ao lado dela, lutavam pelos direitos de todos e de todas, que nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. Pelo tempo que for necessário e ao custo que for necessário, mas nós vamos fazer justiça à vereadora que tombou fruto de um bárbaro crime e que nós envidaremos todos os esforços para que isso venha a acontecer. Quero também dizer que estão aqui trabalhando de forma integrada as polícias estaduais, polícia civil, polícia militar, e, juntamente com eles, a Polícia Federal, a ABIN, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Inteligência das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Todos, todos, somando esforços para que a justiça seja feita. E esse bárbaro crime, ele tenha de vida punição e os seus responsáveis vão parar na cadeia. Essa é a nossa determinação. É isso que eu tinha a dizer e me coloco à disposição das perguntas que os senhores e senhoras queiram fazer. Ministro, esse é o primeiro grupo dos desafios da intervenção como o senhor avalia isso no momento de intervenção um crime como esse, no dia da posse do novo comandante-geral, da Polícia Militar, a Força de Mesa de Nova Correios, quanto a avaliação, uma forma de intervenção também? É muito cedo e seria leviano eu dizer que é isso ou é aquilo. Agora, sem sombra de dúvida, que fica claro que é um crime bárbaro e que tenta silenciar uma pessoa que vinha procurando defender a comunidade aqui do Rio de Janeiro. Mas não devo avançar nenhum tipo de hipótese antes que o próprio processo de investigação que é conduzido e bem conduzido pela Polícia Civil e pelas demais polícias e também pela área de inteligência e todas elas tenham resultados a apresentar. Ministro, o senhor falou mais cedo que vocês têm... A gente está ouvindo o Cidade Alerta Rio, só uma pergunta, a gente está ouvindo o Cidade Alerta Rio, o Bíblia Porta, a gente tem nós, um mês da intervenção federal, né? Qual o balanço que o senhor faz? Porque as pessoas ainda estão muito se perguntando quando que a intervenção vai começar de fato, já que a gente não vê mais policialmente na rua e as pessoas estão sendo assassinadas diariamente na cidade? A intervenção nunca se propôs a fazer mágica. A intervenção se propôs a trabalho, trabalho e trabalho. A intervenção, até aqui, ela tem obtido um aval e, sobretudo, ela tem procurado fortalecer e reestruturar as polícias. Por isso, houve a troca de comando da polícia militar, da polícia civil e, já que você fala em resultados, eu gostaria de lembrar que, recentemente, o delegado-chefe das especializadas, ele foi detido, se encontra preso. Já que você fala de resultados, eu gostaria de lembrar que aquele que era responsável pelo sistema carcerário se encontra preso. Já que você fala de resultados, eu gostaria de lembrar também que milicianos e outros envolvidos, evidentemente, com crimes e com delitos, se encontram presos. Se isso não é apresentar nesse estado de erro, aliás, nesse tempo, resultados e muitos outros mais poderiam ser aqui apresentados, evidentemente, nós achamos que... Só um instante... Espera, eu posso concluir? Muito obrigado. Então, isso, eu posso concluir? Por favor. Eu espero, não tem nenhum problema. Agora, me espera concluir também. Então, eu gostaria de deixar bem claro que os resultados existem e eles vão, cada vez mais, ganhar velocidade, com determinação e com trabalho. Ministro, você está ouvindo aqui, como é que vai funcionar essa parceria Polícia Federal, Polícia Civil? Quem vai estar à frente dessa investigação? Quem estará à frente dessa investigação será a Polícia Civil. As demais polícias estarão participando de acordo com aquilo que for demandado e, sobretudo, através da integração da inteligência. Todas as inteligências das polícias daqui, das polícias de fora e das Forças Armadas estão trabalhando conjuntamente nessa operação. Ministro, só mais cedo que vocês têm informações, na verdade, e que vocês ainda não podem divulgar. Isso quer dizer que vocês já têm suspeitos de quem teria matado a Marielle Motorista? Olha, sobre isso, nós não vamos falar absolutamente nada. Para o bem da investigação, para a necessária surpresa que envolve uma operação como essa, nós não vamos adiantar nada. Mas nós vamos apresentar resultados e eu espero que eles venham o mais rápido possível. Nós confiamos no trabalho da Polícia, da Polícia Civil e das demais polícias que estão envolvidas. Mas isso quer dizer que a investigação já está bem adiantada? Não, não confirmamos isso. Está aqui o... Espera um pouco. Está aqui o senhor delegado que está exatamente nos dizendo que não é o caso. Se ele se referir a alguma prisão, se refere talvez a outra parte. Bom, eu falei antes de decolar de Fortaleza para cá, eu falei com a doutora Raquel Dodge. Assim que cheguei aqui, voltei a falar com ela. Ela, inclusive a convidei, não sei se ela terá tempo de vir até aqui para estar conosco. E, a rigor, esse trabalho, essa investigação, já está federalizado. Porque nós temos uma intervenção federal aqui acontecendo no Estado. Estamos todos trabalhando juntos. Mas se ela entende que há necessidade de um deslocamento de competência e se ela entende a necessidade de uma participação a maior do que já vem fazendo a Polícia Federal, obviamente que nós nada temos a obstaculizar. Entretanto, lembramos que nós temos confiança, como, aliás, o Marcelo Freixo disse ainda há pouco, nós temos confiança no trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Civil. A sua avaliação é que não há necessidade de um deslocamento? Não, eu não falei nada disso. Eu disse... Como é a avaliação? A minha avaliação é que, primeiro, nós já estamos trabalhando juntos, como procurei dizê-lo aqui, as inteligências estão trabalhando conjuntamente e, se necessidade a maior existir, ela será colocada à disposição. Agora, reitero, a Polícia Civil tem a nossa confiança. Ministro, a vereadora, a Mariel, ela fez duras críticas, principalmente ao seu batalhão de número 41. Desculpe, eu não consegui entender. A vereadora, a Mariel, ela fez duras críticas, inclusive nas redes sociais, ao batalhão 41, especificamente, e, sendo crítica, muitas vezes, à intervenção aqui no Rio. A minha pergunta para o senhor é, esse tipo de resposta, que, eventualmente, parentes e amigos dizem que estão calando, esse tipo de grita dela, isso vai ser apurado? Isso pode ser respondido com integrantes da própria polícia? Desculpe, não consegui. Me perdoe, é um problema de ouvir. Porque, parentes e amigos dizem que isso foi um cala-boca, a vereadora, que dizia muito mal da polícia. A minha pergunta é, isso vai ser apurado? Se, de repente, o cala-boca realmente veio da polícia? Olha, tudo tem que ser apurado. E, particularmente, saber quem foram os executantes, se existem mandantes e a quem eles estão relacionados e por quê. E puni-los, e colocá-los na cadeia, seja quem for. Independente, você tem o crime, propriamente dito, e você tem a motivação do crime. E isso também faz parte da investigação, e isso também será tornado público. Não tenha a menor sombra de dúvida. E outra coisa, com relação à crítica, nós vivemos em uma sociedade democrática. O direito de criticar pertence a qualquer cidadão, não só à vereadora, pertence a todos nós. O direito de concordar, o direito de discordar, aliás, o dissenso é a base da democracia, não é o consenso. A democracia não é exatamente uma paz dos cemitérios, muito pelo contrário. E uma democracia vibrante e rica, ela tem crítica, ela tem contraditório, ela tem ponto de vista diverso. Não há nenhum problema com relação a isso. Ministro, do ponto de vista conceitual, a democracia é isso mesmo que o senhor falou. Mas tem gente que se sente incomodada com os preceitos e com as preguiças da democracia. Eu acho que pode ter vido do seio da própria polícia que é um grupo ligado à polícia à execução da liberdade da vereadora. A única resposta que eu posso lhe dar é que uma coisa é você se sentir incomodado, é você discordar. Outra coisa é você tirar a vida de uma pessoa. Isso é crime e isso tem que ser punido. Seja quem for, de dentro, de fora, de lado, aonde não interessa, tem que ser punido. Tem que pagar por isso, por esse crime bárbaro, que não só afeta aos que eram próximos ou familiares, mas afeta a toda a sociedade. E por isso mesmo tem que pagar. O senhor pode falar sobre, da mais detalhes, a integração de todos esses órgãos de inteligência? Vai ser a prova de fogo para essa integração que vem sendo falada pelo doutor? Aqui nesse prédio estão reunidas todas as polícias, elas estão trabalhando em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto lá em Brasília. Toda semana reúne-se ministro da Defesa, GSI, ministro da Justiça, agora ministro extraordinário de Segurança Pública, as polícias, todas elas se reúnem, tanto aqui quanto lá. Essa integração é permanente e contínua. Com relação a teste de fogo, olha, não sei lhe dizer, mas o que eu sei lhe dizer é que nós vamos apurar e nós vamos chegar e punir os responsáveis. Isso eu posso lhe dizer. Se o teste é maior ou menor, pouco importa. O que importa é punir quem cometeu esse crime. Ministro, aqui é uma área, é uma da prefeitura, você é monitorada por futebol, a gente já tem o que você viu, segundo a testemunha, a gente quer saber se existe algum tipo de avanço em relação à captação de imagens, a... Todas as imagens que existirem estão sendo devidamente solicitadas, estão sendo, digamos, trazidas para análise. Agora, avançar no sentido de um ou outra hipótese é contraproducente nesse momento da investigação. E a gente não vai revelar isso, os senhores me permitam, em nome daquilo que a gente quer fazer. Justiça. Ministro, não é só para a gente da investigação, a gente tem que ter uma intervenção do Rivaldo, porque isso ainda não está muito claro. Como dizia ainda há pouco o delegado Rivaldo, como dizia ainda há pouco o diretor-geral da Polícia Federal, todas as hipóteses são consideradas no início da investigação. Todas as hipóteses. Não se descarta nenhuma. Até que os indícios, as provas, até que o contexto, o levantamento, o laudo pericial, o laudo do local e tudo mais, comece a construir, digamos assim, o que seria um rumo, o que seria um indicativo das razões de ter acontecido esse crime. Não há nada a descartar. Trabalhamos com todas as hipóteses. Ok? E o que pode fazer a intervenção endurecer? Olha, a questão aqui não é endurecer ou não. A questão aqui é fazer o que tem que ser feito dentro da lei. Sempre dentro da lei, sempre em respeito aos direitos humanos. Agora, com determinação, com coragem e com compromisso. E isso vocês tenham certeza que vai acontecer. Aliás, já vem acontecendo. Ok? Muito obrigado a todos e a todas. Uma boa noite. Você acompanhou ao vivo, direto do Rio de Janeiro, entrevista do ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele reafirmou que o governo trabalha em conjunto com as polícias do Rio e vai acompanhar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes até que o caso seja solucionado. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Rio de Janeiro. a TV do Rio de Janeiro E aí A CIDADE NO BRASIL